Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu começo trazendo um dado da Anistia com a gente 676 é o número de ano pela pena de morte Esse é um dado que exclui algumas outras questões Mas acho que o importante é a gente pensar que Quando a gente olha para o Rio de Janeiro e para São Paulo juntos Em ações de polícia não há pena de morte E aí o convite é a pensar quem são esses mortos E mais do que isso, que lógica esses mortos estão denunciando Pode passar Eu acho importante a gente colocar que os dados, as estatísticas sobre o número de mortos Eles variam muito de espaços da cidade E eu trago aqui como um espaço para a gente pensar São os espaços das favelas E o que é entre as pinhas não é à toa Ela se dá por um processo histórico de estigmatização Que não começa com a questão das drogas Tanto em termos de moradores quanto em termos de visão Do malandro, da vadiagem, da criminalidade Estou falando de várias pessoas que estudam As favelas também recaem frequentemente Então para um sociocentrismo E quando eu estou falando dessa comparação de valores, de padrões de um grupo Em relação a outros inferiorizandos Que se personifica, que se concretiza Quando você define as favelas pela ausência Pela homogeneização E que produz muitos efeitos Mas o que eu gostaria de dizer Se destaca quando a gente pensa nas favelas Que frequentemente se atribui a uma natureza criminosa nesses espaços Eu acho que é importante a gente chamar atenção Para o processo de construção Ilegal e informal De substâncias psiquiativas Eu não vou me alongar Em relação a isso é importante chamar atenção Que a gente tem Dessas pessoas que ali moram De drogas e bem... Uma... O mercado de livramento O mercado de gerados E que apontam para essa não natureza criminosa Só que eles também De uma natureza criminosa De letalidade Se respalda Na criminalização De traficantes O Zacone Fala muito bem sobre isso De policiais E dos moradores Então quando a gente fala dos moradores Parece que é mais fácil Mas quando a gente pensa nos Traficantes A discussão fica mais tensa Eu queria chamar atenção Para esses processos de criminalização Que estão respaldando Essa letalidade Que se dão No que eu chamei De nível macro Que é essa associação Entre favela e violência Uma vez que se elege O tráfico varejista De drogas Como objeto principal De atenção Dessas forças E consequentemente Gera uma série De Percalços Para as pessoas Para essas pessoas Então eu estou falando De que eu denominei De destruição Da humanidade Ou seja Uma restrição Dos espaços de encontro Das diferenças E da participação Na vida urbana Mas eu acho que também é importante A gente pontuar Essa criminalização Que acontece no nível micro Que eu chamei aqui Dessa produção De subjetividade Dessa ideia De que Formas de ser De estar E de existir Importantes Que são mais Criminalizadas Nessa relação Com as drogas Então é uma coisa Que eu fiz Com policiais E moradores De favelas É recorrente Os processos De criminalização Que estão produzindo Maneiras de ser E que se apoiam Nesse discurso De que Por ser um Ah, por você ser amigo De traficante Você não pode Estar falando aqui Você não Sabe Você não tem Legitimidade Ah, dentro da polícia Eu tenho Os bons Que não E você vê Que esses processos De criminalização Que estão produzindo Maneiras de existir Belas Estão toda Questão das drogas E pontu E retomam De um falso problema Porque eu acho Que esse discurso Ele pode ser ouvido Da seguinte forma Bem Então a favela É todas as nossas Associações Ele não pode se limitar E as forças Produzem essa lógica Pinhas, né Como eu chamei aí Porque são as drogas Enquanto entidade Eu acho que é isso Que está sendo produzido E é isso que a gente Precisa Pensar Como é que é feito Esse corte lícito Ilícito Acho que isso já foi Pautado aqui Como é que a gente Pode pautar isso Pelo uso Pela possibilidade De causar dependência Mas e o álcool E o tabaco A funcionalidade De você Apontar uma epidemia Que já foi tão Largamente criticada Aqui por outras pessoas O processo De desumanização E a interferência No laço social Que esse tipo De guerra Vem provocando Eu acho que isso tudo Precisa ser considerado Na hora que a gente Afirma a droga Enquanto há A causadora dos males E Uma última observação Se é possível afirmar Que o proibicionismo O seu proibicionismo Está falido Assim Mas o que ele vem Produzindo Lucro e desigualdade social Isso é importante Colocar em pauta Higienização e a gestão Social da pobreza O embrutecimento Dos operadores Do sistema penal O aumento Da população carcerária Então peraí Ele está falido Para uns E não para outros E para fechar A fala É isso que eu Trago aqui Que As políticas Sobre drogas E aí É sempre bom lembrar Que política Não é só política pública Aquilo que a gente faz Nas nossas práticas Cotidianas Produzem essa nossa Realidade tão letal Para uns Mas ao mesmo tempo Tão vantajosas Para outros E se escondem Atrás da própria Substância Algumas delas Responsabilizando A entidade Que cria A droga Entre as pinhas E o indivíduo Que trava com ela Algum contato Seja de uso Ou de comercialização Então era isso Que eu queria trazer Aqui para vocês Obrigada 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 Obrigada